Em sua conta nas redes sociais, Quintana Leal, do Partido pela Democracia, que se define como sendo de centro-esquerda, já havia justificado que não participaria do almoço por causa de posicionamentos de Bolsonaro contra minorias sexuais, mulheres e indígenas. Quinta Leal e do grupo de oposição ao governo do anfitrião de Bolsonaro, o presidente Sebastián Pereira. Quintana Leal diz que declarações recentes do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, elogiando Augusto Pinochet, jogaram sal em uma ferida profunda ainda aberta na sociedade chilena. Lorenzoni disse que Pinochet teve de dar um banho de sangue para ajeitar a economia do país. Quando ele, Bolsonaro, se declara um admirador de Pinochet, isso é muito forte. Os admiradores de Pinochet não são bem-vindos ao Chile, afirma Quinta Leal, manifestando preocupação com o que Bolsonaro representa. Porque à medida que sigamos endossando lideranças que começam com discursos populistas, mas terminam consolidando regimes totalitários, a ameaça não é só para um país. Termina sendo uma ameaça para a humanidade. Isso aconteceu na Europa dos anos 1930. O presidente do Senado chileno ressaltou, entretanto, que se amanhã Bolsonaro ou o governo nos mandam um projeto que melhora as relações de cooperação, isso tem prioridade e urgência. Reitero que o Brasil é um país com o qual nós queremos ter o melhor entendimento, temos profundo respeito pelo povo brasileiro e temos uma relação comercial muito boa. O Brasil é muito importante para o Chile, e acredito que o contrário também. Ao chegar ao Chile na quinta-feira, Bolsonaro foi questionado sobre a recusa de Quinta Leal mas evitou aprofundar a discussão. Os convidados para o almoço, isso não foi feito pela minha assessoria. Quem convidou aqui do Chile sabia quem estava convidando, respondeu a jornalistas. Para realçar que sua diferença com Bolsonaro se dá em um plano mais estreito do que o do espectro político, Quintana Leal relatou que aceitou almoçar com outro presidente de direita, Iva Duque, da Colômbia, que é um presidente de direita, com quem tem posições bastante itagônicas. Dividimos a mesa, em um clima muito civilizado. Mas nunca escutei de Duque expressões que atacam os pilares centrais da democracia, os valores essenciais de direitos humanos. Duque está no Chile para participar do encontro de chefes de Estado da América do Sul que discutirá a criação de um novo organismo internacional na América Latina, para substituir a UNASU, União de Nações Sul-Americanas, entidade considerada de esquerda. A nova iniciativa tem sido chamada informalmente de PROSO. A exemplo de Pera e Bolsonaro, Quintana Leal vê essa iniciativa com bons olhos. Nós concordamos com o presidente Pera de que é importante ter uma referência regional e a UNASU já não estava cumprindo esse objetivo de se reunir, com cooperação, interação, diz, acrescentando ser necessário o cuidado de não se trocar um organismo internacional ideológico por outro tão ideológico quanto o anterior. Os líderes que participam do encontro são identificados com a nova onda de direita que tingiu o mapa latino-americano de azul, desde a primeira eleição de Pera, em 2010. Ela sucede uma voga de governos de esquerda e centro-esquerda, na América Latina, iniciada no começo dos anos 2000. Quintana Leal diz acreditar que essas alternâncias número à região são cíclicas. Como o Duque, Pera, são países que têm alternância no poder? Pode ganhar um setor ou outro? E, na região, regimes como o de Maduro, com o qual não concordamos, não ajudam precisamente a força de centro-esquerda. O presidente do Senado chileno diz ser necessário buscar uma saída pacífica. diplomática e democrática para a crise humanitária na Venezuela, mas que a melhor saída para isso não é lógica militar, como defende o presidente americano Donald Trump. Se depositamos nas Nações Unidas a confiança para resolver temas complexos, que afetam a democracia, a liberdade, temos que ser coerentes com isso. E não buscar soluções bilaterais ou com visões particulares para tentar resolver essa crise.